Eu não sei onde eu vi isso essa semana, ou a semana passada, e eu falei, nossa, isso é para a vida dos meus filhos e para a minha. A gente busca muito a felicidade. A gente quer ser feliz, quer ser feliz. E hoje, não no mundo, é do ser humano não ser feliz o tempo todo. E eu passo isso para os meus filhos e passo isso, falo com a minha equipe e comigo. Tenha um propósito, porque nesse momento você está numa situação ruim. Mas enxerga para onde você quer ir e olha para lá. E olha para lá e o que você precisa fazer para ir para lá. Não adianta ficar aqui, nossa, aqui está tudo ruim, aqui está assim, eu não saio disso, não sei o que era. Porque aí você vai ficar nisso e vai desistir, porque nada vai mudar. Mas tenha um propósito do que você quer. Quem quer ter uma loja? Eu quero ter uma loja. Então, o que eu preciso fazer é o curso, não é o curso, é me associar a alguém. Ou seja, é isso que eu quero? É para cá que eu vou. Não adianta querer isso e ficar parado aqui, ou ir para cá, ou ir para lá. É sobre isso. Você quer estar pessoalmente comigo no próximo Congresso Nacional de Climatização? Se eu ouvi um sim, escreve aqui embaixo nos comentários Congresso, que eu vou te mandar todos os detalhes para você pegar o seu ingresso.